O porro do céu não é uma ameaça, são minúsculos. A Sarri ficaria arrasada com a desobediência de Etua. A Sarri ficaria arrasada com a desobediência de Etua. A Sarri ficaria arrasada com a desobediência de Etua. A Sarri ficaria arrasada com a desobediência de Etua. Mas desta vez, foi só um deles. Sozinho, em uma pequena ilha com uma grande árvore caída. Isso é estranho, não? Deixamos eles se tornarem mais corajosos? Um humano sozinho? Ainda está onde você viu? Ah, aquele humano aprendeu rápido, foi expulso e fugiu gritando. Eu ri muito daquilo. Enfim, eu me preocupo com o que atraiu um humano para aquele lugar. Parece que o povo do céu ficou mais ousado, saindo por conta própria, pensando que são donos deste lugar. Eu não quero vê-los nunca mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Katna sabe que uma guerra é loucura. Tchau. 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 Amém. 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 É. Ativem-os! Aguentei-ne aí! Atirem, atirem! Ativem! Ativem! Ativem-os! Ativem-os por perto! Droga! Pra onde foi? Eu peguei! Eu peguei! Tivou! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.